Little Angel em português Meu Dino caiu Mamãe! Dino! Mamãe! Mamãe! Estou dirigindo agora, precisa esperar Cadê as boas maneiras? Sei que pode mostrar Aprenda a ter paciência, espere, Joãozinho A mamãe vai te ajudar se esperar um pouquinho Quando estiver na escola, mostre direitinho Que divide suas coisas com os amiguinhos Primeiro é a minha vez, depois a sua vez Dividir com os amigos, brincar junto é divertido Oi, senhor peixinho Não, não, não! Volte aqui! Olha aqui pra esta placa que mostra o que fazer Você já está grandinho, fique então confortadinho Amiguinhos podem ser grandões ou pequeninhos Mostre que você se importa e cuide com carinho Mamãe! Papai! Um minutinho, querido Mamãe! Mamãe! Filho, posso esperar um pouquinho? Joãozinho, eu entendo Esperar é chato Mostre como faz e sente aqui do meu lado E esperar às vezes cansa, mas você consegue Daqui a pouco é sua vez Tenha calma e não se apresse Ah, Joãozinho! Pode me passar o chapéuzinho? Não, não! Não quero, não! Quando alguém pede um favor Tente sempre ajudar Seja útil e gentil, é fácil se tentar Você pode ajudar, querido irmãozinho A maninha vai gostar, é fácil, vamos lá Pronto, é só isso! Obrigada! Tô com fome Por favor! Ei, ei, ei! Nós gostamos de sair pra almoçar juntinhos Somos educados e comemos direitinho Não coma com as mãos, feche a boca direitinho Use o seu guardanapo, você é educadinho Muito bom, Joãozinho! Que boas maneiras! Hoje, vamos aprender que brincar junto é divertido Vamos brincar de jogar futebol? Não, não! Minha bola! Eu tenho T-Rex! Legal, Charlie! Vamos todos brincar juntos de dinossauros! Primeiro a minha vez, depois a sua vez Dividir com os amigos, brincar junto é divertido Então é a minha vez, depois vem a sua vez Aprender a dividir Aprender a dividir Então, Joãozinho, o que acha? É a minha vez, depois vem a sua vez Aprender a dividir E agora, vamos brincar de quê? Eu, eu! Eu! Tenho massinha! Isso! Massinha é muito legal! Quem gosta de brincar de massinha? Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu! Primeiro a minha vez, depois a sua vez Dividir com os amigos, brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Ah! E agora, quem quer dividir? Tenho bolinhas de sabão Olhem, pessoal, bolinhas! Vamos pegar! Primeiro a minha vez, depois a sua vez Dividir com os amigos, brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Quem mais quer? Jogar bola! Primeiro a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Então é a minha vez Depois vem a sua vez Aprender a dividir Aham! Olá! Oi, crianças! Aprenderam algo legal hoje? Uau! Tão brincando juntos? Que legal! Obrigado! Até amanhã! Diga tchau, Joãozinho! Ha! Tchau, tchau! Jack, veja! Agora eu sou a melhor chefe italiana E vou fazer a melhor massa! E eu vou ser o melhor chefe francês de todo o mundo! Hum! Mamãe está cozinhando também! Oi, querida! Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor! Pegue aqui! Aqui vai! Obrigada! Nossa! O que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros! Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho! Nós vamos te ajudar! Sente aqui, venha comer! Nós vamos ensinar! Boas maneiras! Nós vamos te mostrar! Aprender a usar boas maneiras! Vamos lá! Isto aqui é um garfo e nós vamos usar para comer o macarrão! E se você sujar, nada de chorar! Use o guardanapo, assim limpinho vai ficar! E se você sujar, tem uma solução! Use o guardanapo e não fique sujo, não! A cara é a vez da sopa! Tomamos com a colher! Segura então direito, senão vai derramar! Assim tomamos sopa, sem fazer barulho! Com boas maneiras, comemos bem devagar! Não, senhor Joãozinho! Não se come com a boca aberta! Pode mastigar! Sou sempre educado! De boca fechada, vou comendo devagar! Quando mastigar, não deixe escapar! Com boca fechada, a comida fica lá! Se algo é muito grande, corte em pedacinhos! Assim vou te mostrar, vai ficar bem pequenininho! Pode usar garfo e comer os pedaços! Mastigue direitinho, que delícia isso está! Quem quer sorvete de verdade agora? Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar! É um lindo dia, então vamos brincar! Joãozinho, Joãozinho, vamos acordar! Sim, 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 eu vou levantar! Papai, mamãe, vamos levantar! Não, 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 ainda não! Vou pular, vou pular, pular, sem parar! Ok, 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 já vamos levantar! Joãozinho, 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 escove os dentes! É importante montê-los limpos! Sim, mamãe, sim, mamãe, vou escovar! Eu vou ter um lindo sorriso! Joãozinho, Joãozinho, tome a sua escova! Não, 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 quero a escova de grandão! Essa é a minha, essa é a minha escova, sim! Sim, 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 essa é a escova certa! Joãozinho, Joãozinho, é hora de comer! A comida vai te fazer crescer! Aqui está sua banana cortadinha! Banana, não, eu quero todas as frutas! Ah! Muitas frutas, muitas frutas tão bonitas! Fruta cortada é fácil de comer! Vamos lá fora, vamos lá fora, hora de brincar! Vamos sim, vai ser muito legal! Joãozinho, Joãozinho, os brinquedos ficam aqui! Não, 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 não saio sem eles! Quero brinquedos, todos eles, pra brincar! Esse patinete é divertido! Você quer tentar! Sim, 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 eu vou brincar! Que lindo dia eu pra de patinete andar! Joãozinho, Joãozinho, tire o olho daí! Mas que dia lindo então vem aqui! Primeiro você vai tomar o seu café! Não, não, eu quero biscoitos! Se eu já fosse bem fortinho e grandão, eu... Poderia comer biscoitos todo dia! Se você comer direito, vai ficar fortinho! Coma as frutinhas e você vai ver! Joãozinho, Joãozinho, vamos nos vestir! Mas que dia lindo para se divertir! Joãozinho, Joãozinho, não são seus! Mas por que se eu quero os do papai? Se eu já fosse grande, poderia Andar com os sapatos do papai! Você pode tropeçar, Joãozinho! Vamos colocar as suas botinhas! Olha só, Joãozinho, que gostoso! Comidinha bem saudável pra você! Joãozinho, Joãozinho, não mexa aí! Mas por que se eu quero fazer? Se eu já fosse grande, poderia cozinhar E minhas comidinhas preparar! Joãozinho, Joãozinho, ainda não dá! Mas só com as panelas você pode brincar! Joãozinho, Joãozinho, é hora do banho! Um banho de espuma muito divertido! Joãozinho, Joãozinho, deixa eu te ajudar! Não, não, eu já sei me lavar! Se eu já fosse grande, iria tomar banho! Sozinho, sem ajuda é mais bacana! Joãozinho, Joãozinho, você pode brincar! As crianças brincam sempre no banho! Joãozinho, Joãozinho, é hora de dormir! E amanhã de manhã você vai brincar! Joãozinho, Joãozinho, agora é tarde! Mas por que se eu quero ver TV? Se eu já fosse grande, eu iria poder ver TV! Até ficar bem tarde! Joãozinho, Joãozinho, eu sei o que fazer! O seu livrinho nós vamos ler! Era uma vez um grande dinossauro Que queria brincar com seus amigos Ele tinha uma cauda longa e olhos grandes!